Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Brasil. Ultimamente, eu tenho visto que o nosso setor solar, o nosso grupo, o nosso curso, de mais de 1.500 alunos formados, estamos tendo de duas, três instalações por semana. Pasme. Mas eu vejo que nós não temos recurso tecnológico para filmar. Muitas vezes eu me sacrifico em subir em telhado. Eu morro de média altura. Vocês, alunos, e você, novo aluno, qualquer projeto teu, eu vou filmar de graça. Esse drone aqui, ele custou 3 mil reais. É um drone tecnológico. Não vou te cobrar. Ele tanto vai filmar para ex-aluno e para novos alunos de graça. Os cursos no Brasil, eles dizem que são o maior. São apenas dois em um. Quer um exemplo? LGL, dois cursos. 1.790 mais viagens. 4 mil. Manaus tem seis em um. Além de festival de equipamentos. Aqui é mais um brinquedinho, aluno. Para te ajudar nas tuas filmagens, dos teus projetos em execução. Acabou. Se é seis em um, tem que ter tudo. Isso aqui te pertence. Muito obrigado.